Uma menina de 16 anos teve uma lesão séria na aula de educação física. Depois de dar um salto pra trás, a menina se machucou e foram os próprios colegas da adolescente que avisaram os pais dela. O Douglas Branquinho tem mais detalhes. A Maria Eduarda, de 16 anos, está internada aqui no Hugo, no Hospital de Urgências de Goiânia, desde o dia 7 de abril. Ela luta pela vida. Os pais dela estiveram aqui todos os dias. Eles vêm acompanhar ela aqui na UTI. Eles tiveram a seguinte notícia. Ela teve que colocar um dreno nos pulmões, porque está juntando muito líquido. E também ela vai passar agora por hemodiálise, por conta da quantidade de medicamentos que ela tem tomado. Os rins não estão dando conta de filtrar. O acidente aconteceu no dia 6 de abril, no Colégio Estadual Cruzeiro do Sul, uma escola pública em Aparecida de Goiânia. Ela estaria numa aula de educação física, quando dentro da aula, inclusive, eles estariam treinando ali o que a gente chamava antigamente de salto mortal. Que é quando um aluno apoia você aqui, seu pé, e te joga pra dar impulso pra você fazer um giro pra trás. Mas, numa dessas tentativas, ela teria batido a cabeça no chão. Teria ficado ali desacordada por uns 15, 20 segundos. E aí, quando acordou, sentindo muita dor, passou a falar coisas desconexas. E não reconhecer quem estava próximo dela, já tendo ali uma confusão mental. O que a escola teria que fazer? Ligar pros pais e ligar pro atendimento médico. O Colégio Estadual Cruzeiro do Sul não fez nenhuma das duas coisas. Coleguinhas que entraram em contato com a mãe, a mãe foi até a escola e só depois disso chamaram o SAMU. É, rapaz, a Secretaria de Educação de Goiás informou que, ao tomar conhecimento dos fatos, providenciou assistência e acompanha o tratamento médico da estudante. A Secretaria diz também que busca esclarecer as circunstâncias do acidente com a estudante Maria Eduarda, tanto para a eventual responsabilização, quanto para aprimorar os cuidados para a segurança dos estudantes nas atividades escolares. Ô Sara, eu estudei nessa escola aí, sabia? Escola Estadual de 1º e 2º grau Cruzeiro do Sul, lá no Cruzeiro do Sul. Estudei lá da 4ª série até a 8ª série que tinha antigamente. O nosso professor de Educação Física lá era o professor Anicélio. Aliás, um dos melhores professores de Educação Física que eu já tive. Um beijo pra ele. E a gente fica aqui cruzando os dedos, pedindo a Deus pra que a Maria Eduarda se recupere o mais rápido possível.